Música Um 2017 cheio de bênção, de paz sobre a sua vida Que bom estarmos juntos nesse início de ano Eu sou a pastora Daniela Gama e estou aqui substituindo a nossa querida pastora Raquel Santos Ela que é a apresentadora titular deste programa Que é a líder desse ministério que tem abençoado milhares de pessoas, milhares de famílias Por todo o Brasil e pelo mundo também através da internet Seja muito bem-vindo ao programa E hoje, como sempre, Deus tem uma palavra poderosa para o nosso coração Para esse início de ano, uma palavra que vai nos edificar, que vai nos fortalecer E eu quero desde já agradecer a sua companhia E pedir a sua ajuda para divulgar o programa Você que vai conferir ali na nossa página, na postagem de hoje Compartilha no teu Facebook Já avisa aí os amigos Nos grupos de WhatsApp também Você pode nos ajudar Coloca aí, olha, o programa Abrindo a Bíblia já está no ar Deus tem uma palavra para o nosso coração Nesse início de ano, uma palavra de direcionamento Uma palavra de exortação, de crescimento Para mim e para você Amém? Muito obrigada pela sua companhia E como sempre, o programa Abrindo a Bíblia Ele vai ao ar no oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas E nós mandamos um forte abraço A todos os assembleianos A toda a nossa liderança A toda a nossa presidência Que nos dá a cobertura para esse ministério Agradecemos também a você que pertence a outra igreja A você que não frequenta nenhuma igreja Mas que é edificado através do programa Eu creio que nesse ano de 2017 O Senhor vai fazer grandes coisas através desse ministério Curando pessoas Levantando pessoas Restaurando famílias Casamentos Então é muito bom saber que você está aí do outro lado Você que está interagindo conosco Através da fanpage do programa Abrindo a Bíblia Tá bom? E eu quero aproveitar No início desse ano E dizer pra você Você já curtiu a nossa página? Então vai lá no Facebook Coloca ali Programa Abrindo a Bíblia Curte a página lá em cima Olha as postagens do programa A agenda da pastora Raquel Vai lá, curte, comenta, compartilha Principalmente deixa ali o seu pedido de oração Porque a gente tem apresentado constantemente Diante de Deus As suas necessidades O programa também vai ao ar No oferecimento da Faculdade Boas Novas A faculdade mais top do Brasil Tá aí, olha, na sua telinha Vamos colocar aí Faculdade Boas Novas Tá aí o endereço Nosso endereço aí pela internet O número do telefone Portanto ligue Peça informações Com certeza tem um curso Que vai ser bênção de Deus Pra sua vida E falando de educação Ainda dá tempo No início desse ano De você correr E ir até o IEBN O Instituto de Educação Boas Novas Que também é parceiro do Abrindo a Bíblia E com certeza lá você vai conseguir colocar o seu filho Se você correr Eu acredito que ainda haja algumas vagas Tá bom? Então você vai poder colocar o seu filho em boas mãos Instituto de Educação Boas Novas Faça uma visita Ligue pra lá Com certeza O seu filho vai estar sendo bem cuidado Bem ensinado E com o diferencial que a gente sempre fala Além do ensino secular O ensino que é realizado através de princípios Princípios da família Princípios cristãos Falando também dos apoiadores Eu quero mandar aqui no início desse ano novo Um feliz ano novo E um beijo muito carinhoso A pastora Nelly Ela que é a proprietária da Nelly Modas Ela que durante o ano de 2016 Vários meses do ano passado Esteve aí nos vestindo E este ano também Continuará nos abençoando Com modelos tão bonitos Com roupas tão bonitas E eu quero aproveitar E dizer pra você que Você pode fazer uma visita Com certeza ali você vai encontrar um look Lindo Maravilhoso Decente Porque a mulher pra estar bonita Ela não precisa Estar de uma forma vulgar Ela pode estar decente Ela pode estar bonita E isso glorifica o nome do Senhor Então quero fazer esse convite Aí pra fazer uma ligação Tá aí o número da pastora Nelly No seu vídeo E tem a fanpage também Que você pode conferir Nelly Modas Ali no Facebook Você vai estar por dentro De todas as novidades Tá bom? Quero mandar também Um super beijo Pra Adriana Oliveira Ela que cuida dos nossos cabelos Tem nos abençoado também Ano de vitória A todos vocês que estão investindo No ministério Abrindo a Bíblia Muito obrigada mesmo Que Deus abençoe poderosamente a cada um E eu quero falar pra você Sobre o tema do programa de hoje O tema de hoje é impactante gente Estamos iniciando o ano Com uma palavra muito forte de Deus Pros nossos corações O tema é Põe em ordem a tua casa Isso é muito importante Deus já falou comigo poderosamente Eu creio que vai falar novamente O meu coração tá cheio de expectativa Hoje tem uma palavra do trono de Deus Pro meu coração e pro seu Põe em ordem a tua casa Eu vou pro intervalo rapidinho No próximo bloco Se você puder Prepare a sua Bíblia Prepare a sua caneta Seu papel Que nós vamos estudar a palavra de Deus E o Senhor vai nos fortalecer nesse dia Intervalo eu volto já já Muito bem Estamos de volta com o seu programa Abrindo a Bíblia Com um tema tão especial Pros nossos corações hoje O tema de hoje é Põe tua casa em ordem Diz o Senhor dos Exércitos Essa é uma palavra pra mim Essa é uma palavra pra você Pro seu coração Pro nosso coração Porque o propósito de Deus É nos abençoar Então tudo aquilo que está escrito Na palavra do Senhor Todo conselho Todo mandamento Toda ordem de Deus Tem esse objetivo De nos fazer pessoas melhores De nos abençoar De abençoar a nossa casa De fortalecer a nossa casa Não sei como é que foi o ano passado Pra você Talvez cheio de muitas turbulências De muitas crises De muitas necessidades Mas o desejo de Deus É que nós tenhamos um ano novo Um tempo novo na sua presença Não é um tempo de colheitas De grandes colheitas Daquilo que temos feito Para o Senhor Daquilo que temos confiado em Deus Então eu quero te convidar A abrir o seu coração Se você tiver oportunidade aí De abrir a sua Bíblia De pegar uma caneta De anotar aquela palavra Que Deus Que o Espírito Santo vai ministrar No teu coração No programa de hoje Então faça isso Que Deus vai fazer grandes coisas No nosso meio E eu quero começar aqui Lendo com você Esse texto tão tremendo Que está no livro de 2ª Reis No capítulo 20 Nós vamos ler aqui um trechinho Dessa palavra tão poderosa Que diz assim Naqueles dias De coração E fiz o que era reto Aos teus olhos E chorou muitíssimo Nós vamos nos ater Em particular Nessa palavra tão forte Que Deus falou Para Ezequias Põe em ordem A tua casa E vamos extrair daqui Da palavra de Deus Algumas lições importantes Que vão servir Para as nossas vidas Amém? Em primeiro lugar Nós vamos tratar aqui Sobre quem era este homem Quem era Ezequias Para quem que Deus Direcionou essa palavra Tão forte Deus enviou um profeta Até este homem E esse profeta Chegou lá e disse assim Olha Ezequias Assim diz o Senhor Põe a tua casa em ordem Porque você vai morrer Certamente você não vai mais viver É uma palavra forte Eu quero falar um pouquinho A respeito desse homem Em primeiro lugar Ezequias era um rei Era um rei em Israel Portanto era um homem De poder e autoridade Não era um homem qualquer Era um homem de visibilidade Na sociedade onde ele vivia Era um homem que estava ali Que tinha poder Que tinha autoridade Que tinha posses Era um homem importante Naquele momento em que ele vivia Na sua geografia Outra coisa O rei Ezequias Era um homem Temente a Deus Não se tratava De um homem Que não conhecia O Senhor Pelo contrário Era um rei Que conhecia Deus Que temia O Senhor Foi um rei Que acabou Com a idolatria em Israel No período Do seu reinado Portanto foi um rei Que fez algo Muito agradável Diante de Deus Porque a gente sabe Que Deus não tolera A idolatria Deus não tolera Que a gente adore Outras coisas A não ser Ele A Bíblia fala Que nós devemos Adorar somente A Deus E aqui A gente não está falando Apenas de adorar Outros deuses As vezes a gente Coloca pessoas No lugar de Deus As vezes a gente coloca Situações Trabalho Dinheiro No lugar de Deus E tudo aquilo Que a gente coloca No lugar do Senhor Tudo aquilo que compete Com Deus Na nossa vida Passa a ser Algo desagradável Diante do Senhor Passa a ser Uma idolatria Né O que mais aqui Sobre Sobre as características Do rei Ezequias Rei Ezequias Ele guardou Os mandamentos Do Senhor Ele era um homem De oração E ele era um homem Que sabia Que tinha consciência Do que ele era Né A Bíblia fala Que logo aqui Que ele recebeu Essa palavra Né Do Senhor Assim diz o Senhor Coloca tua casa Em ordem Porque certamente Você vai morrer A Bíblia diz Que a primeira coisa Que ele fez Não foi reclamar Não foi murmurar Mas A Bíblia diz Que ele se virou Para a parede E ele orou Ao Senhor E logo no início Da sua oração Que está aqui No versículo 3 Ele disse assim Lembra-te Senhor Peço-te De que andei Diante de ti Com fidelidade Com interesa De coração E fiz o que era Reto Aos teus olhos Então aqui O rei Ezequias Estava falando Para Deus Senhor te lembra De quem eu sou Te lembra De como eu tenho Andado na tua presença E aqui Ele toca Em três pontos Interessantes Para que a gente Possa Analisar Para que a gente Possa refletir Porque essa situação Aconteceu com um homem Importante Um homem de autoridade Um homem temente ao Senhor E um homem que andava No caminho reto Andava em retidão Como é que nós temos Andado diante do Senhor Aqui ele disse Senhor Eu ando diante de ti Com fidelidade Será que nós temos Andado diante do Senhor Com fidelidade Será que temos sido Fieis a Deus Em tudo Será que podemos Hoje nos ajoelhar Ou virar para a parede Como diz aqui Como foi a oração dele Ele se virou Para a parede ali E orou ao Senhor E disse Senhor eu tenho sido Fiel a ti E traz essa Importante lição Para a gente Será que temos sido Fieis ao Senhor Outro ponto Que ele toca Senhor Te lembra Que com interessa De coração Eu tenho andado Diante do Senhor Sabe o que é Interessa de coração É aquela pessoa Que é íntegra Diante de Deus Ser íntegro É ser inteiro Interessa de coração Está falando de um coração Completo De um coração Completamente Voltado ao Senhor Não é aquele Sabe aquele crente Raimundo Que a pessoa fala O pé na igreja Eu estou no mundo Aquela pessoa Que quer Caminhar nos dois caminhos Simultaneamente E a palavra de Deus Diz que isso Isso não Não pode acontecer Isso é incompatível Amar as coisas Do mundo Fazer as coisas Do mundo E amar a Deus E servi-lo São coisas Totalmente Distintas E nesse caso Aqui o rei Ezequiel Estava falando Senhor Eu tenho andado Com interessa De coração Eu tenho sido íntegro Eu tenho sido inteiro Inteiramente Do Senhor Eu não tenho servido A ti no domingo E na segunda Servido a outras coisas A outros deuses Eu não tenho estado Diante de ti Numa semana E na outra semana Eu tenho me distanciado De ti Como acontece Com algumas pessoas Às vezes A gente está iniciando Um ano E se a gente olhar Para trás Que avaliação Nós podemos fazer Da nossa vida Como foi o nosso ano passado Será que Que podemos chegar Diante do Senhor E dizer Senhor Olha eu caminhei 2016 Todinho na tua presença Fui fiel a ti Fui íntegro De coração Me entreguei ao Senhor Por inteiro Ou será que A gente ficou Naquela De altos e baixos Né Um momento Está crendo Está forte Outro momento Não crê Coisa nenhuma Se afasta Né Como é que Como é que Tem sido a nossa vida Como é que tem sido A nossa história Sabe Eu não sei Se você vai olhar Para trás E você vai se alegrar De como foi a sua vida Mas uma coisa Eu tenho certeza E eu posso dizer Para você Nesse dia Se A tua situação Não foi muito boa No ano passado Nos anos anteriores Eu quero dizer Que Deus Ele sempre tem Uma nova chance Para a gente Nós estamos No início de um ano Nós estamos No início de um ciclo E nós podemos Fazer diferente Eu e você Podemos ser melhor Podemos Olhar para a nossa vida Analisar a nossa vida E decidir Que nós vamos ser melhores E decidir Que nós vamos ser mais fiéis E decidir Que nós vamos Nos integrar Entregar ao Senhor De forma completa Sabe As vezes a gente Quer entregar Só uma parte Da nossa vida As vezes a gente Quer dar Somente uma parte Do nosso tempo Uma parte Do nosso coração Ao Senhor Mas assim como Deus Se entregou Completamente Deu o seu melhor Por mim E por você A Bíblia fala Que Deus amou o mundo De tal maneira Que ele Enviou o seu filho Para morrer Na cruz do calvário Por nós Pela humanidade Ou seja Deus deu aquilo Que de melhor Ele tinha Deus se entregou Por completo Deus não se entregou Pela metade Deus não faz As coisas Pela metade E da mesma forma Ele requer De nós Integridade Algo completo Algo inteiro Deus não quer A gente Um final de semana Sabe Tem pessoas Que pensam assim Ah não Vou na igreja Domingo Fui para a igreja Domingo Então agora Está liberado Aí depois do culto Vai fazer coisas Que desagradam O Senhor Vai frequentar lugares Que não agradam A Deus Lugares onde A presença de Deus Não está Onde a presença de Deus Não é buscada Então Isso é algo interessante Da gente analisar De sermos íntegro De nos darmos ao Senhor De nos ofertarmos ao Senhor De uma forma completa E não em partes Deus não aceita 99% Deus quer o nosso 100% Sabe por quê? Porque ele nos ama Ele nos fez perfeitos Ele nos fez de forma integral E é dessa forma Que ele nos quer também E a outra situação Que Ezequias falou com Deus Ele disse assim Fiz o que era reto Aos teus olhos Temos andado em retidão Andar em retidão É parecido também Com essa questão Da integridade Andar reto Sabe Não anda torto Anda aqui e acolá Anda reto Um caminho reto Um caminho justo Um caminho íntegro E aí quando a gente fala De caminho A gente lembra Daquele texto bíblico Que fala Que há dois caminhos Um é largo Espaçoso Fácil de caminhar E por ali A maioria vai Porque é um caminho Fácil de seguir É um caminho Que você não precisa Seguir as regras Que você faz Da maneira que você quer É um caminho fácil De seguir Mas a Bíblia fala Ela diz Tem dois caminhos Tem um largo Espaçoso E tem um estreito E apertado E a Bíblia mesmo fala Deus mesmo diz Em sua palavra Escolhe esse Estreito e apertado É um caminho difícil É um caminho espioso Muitas vezes É um caminho De renúncias Mas é um caminho Que nos leva A salvação É um caminho Que nos leva Ao crescimento É um caminho Que nos leva A maturidade É um caminho Que nos leva A coisas boas Muitas vezes Para a gente Crescer Para a gente Aprender Há que esticar Há que melhorar Igual um vaso Na mão do oleiro O vaso está ali O oleiro está trabalhando E tal E muitas vezes Quando tem Um arranhadinho ali Um Algo ali Que não está perfeito Alguma imperfeiçãozinha O oleiro vai lá E destrói tudo Por quê? Porque ele quer algo Perfeito Ele quer algo Bonito Ele quer algo De excelência E é dessa forma Que Deus vai trabalhando Nas nossas vidas Fazendo de nós Procurando Nos dar o crescimento E fazer de nós Pessoas perfeitas Aí você pode dizer Mas pastora Dá para ser perfeito? Dá Dá para ser perfeito Conforme a vontade Do Senhor E não conforme Ao olhar do homem Outro dia A gente vai Procurar trazer Esse tema Que é um tema Muito importante Como ser perfeito Diante de Deus Mas hoje a gente Está falando sobre Põe a tua casa Em ordem E essa palavra Aparentemente dura Que foi dada A este homem A um homem De poder e autoridade A um homem Temente a Deus A um homem Obediente aos mandamentos Do Senhor A um homem A um homem Alguém 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 da sua igreja Você olha ali Para o seu pastor Pregando E tal Às vezes a gente Tem a tendência De achar Que essa outra pessoa Não passa por problema Ele está pregando De vitória Ele está pregando De milagre Mas às vezes Ele é o primeiro A precisar Daquela vitória Às vezes Ele é o primeiro A precisar Daquele milagre Sabe por quê? Porque o dia mal Ele vem Sobre todos Isso é algo natural Sabe quando nós Aceitamos a Jesus O Senhor Ele não nos promete Um mar de rosas Olha Vai ser tudo perfeito Você não vai ter Nenhum problema Não A Bíblia diz assim Olha no mundo Tereis aflições Mas tenham Bom ânimo Porque eu venci o mundo Portanto querido Se você teve Um ano difícil Ano passado Se você rompeu Talvez esse ano Em dificuldades Eu quero lembrar a você Que o dia mal Ele acontece com todos nós Mas existe algo Importante Que é Uma certeza De que nós vamos vencer É uma certeza De que Deus vai agir Uma certeza De que o tempo Da vitória chegará O tempo Do sorriso chegará O tempo De cantar Vai chegar E nós precisamos Estar firmados nisso Amém? A Bíblia fala aqui Em Mateus 5 45 Para que vos torneis Filhos Do vosso Pai Celeste Que faz o sol Nascer Sobre maus E bons E faz a chuva Cair Sobre justos E injustos Essa é a lei De Deus Deus ele é justo Né? Então assim Da mesma forma Que a enfermidade Vem para uma pessoa Que não serve a Deus Ela pode vir também Para pessoas Que servem ao Senhor E naquele momento E naquele momento A gente acha Que é tão injusto Né? As vezes a gente Chega a dizer Senhor Mas eu tenho Te servido Eu tenho vivido A minha vida Para ti E por que Que o Senhor Deixa isso acontecer As vezes A pessoa A pessoa que está Servindo ao Senhor Que está cometida De uma enfermidade E o outro Que não serve a Deus Que está ali Fazendo mal Para os outros Está ali firme E forte Cheio de saúde E parece assim Que Deus é injusto Mas a palavra de Deus Diz isso O dia nasce Para todos A chuva cai Sobre todos O sol nasce E aquece E ilumina Bons e maus A Bíblia fala também Em Eclesiastes Capítulo 9 Versículo 2 Tudo sucede Igualmente a todos O mesmo sucede Ao justo E ao perverso Ao bom Ao puro E ao impuro Então querido Isso é algo natural Mas uma coisa Nós podemos ter certeza Que o Senhor Lá no final Ele faz distinção Daquele que serve E daquele que não serve E muitas vezes O Senhor permite Nós passarmos Situações difíceis Para que Haja mudança Para que haja Crescimento Nas nossas vidas Sabe O ser humano Ele é muito acomodado É a lei do menor esforço Se eu não precisar Trabalhar Se eu tiver Quem pague minhas contas Eu vou ficar em casa Entendeu Se eu tiver Quem faça as coisas Em casa para mim Eu vou ficar Sem fazer nada Né Se eu não precisar Me preocupar com as coisas Se tiver pessoas Que façam por mim É a tendência natural Se tiver Quem ore por mim E pague o preço Pela minha vida Por que que eu vou orar Né Se tiver Quem me ensine A palavra Quem tenha Todas as respostas Para mim Por que que eu vou Buscar a palavra Por que que eu vou Estudar a palavra Por que que eu vou orar E pedir ao Espírito Santo Que me fale Que me ensine Que me dirija Entendeu Mas o certo é Que tudo acontece Tudo contribui Para o bem daqueles Que amam ao Senhor Se você está passando algo Talvez você esteja aí Se lamentando Lá no fundo da tua alma Achando que Deus Está sendo injusto com você Eu quero te lembrar Que as promessas de Deus Elas estão vivas Elas estão de pé E que o Senhor Continua Sendo o mesmo Ontem e hoje E será para sempre E se você Permanecer firme E fiel Deus pode reverter Essa sentença Assim como Deus Reverteu a sentença Para o rei Ezequias Sabe Eu não sei se há Uma sentença de morte Na tua vida Não sei se há Uma sentença de destruição Sobre a tua vida E você tem vivido Aí caminhado Em sofrimento Caminhado Em tribulações Mas eu quero dizer Mas eu quero dizer para você Que Deus Ele reverte A sentença do mal Deus converte A maldição Em bênção E Deus Concede A vitória Ele fala No mundo ter as aflições Mas tenham Bom ânimo Nós não podemos perder o ânimo Nós não podemos perder A nossa fé Porque são São esses momentos De tribulação Esses momentos De deserto Que vão nos forjar Que vão fazer De nós pessoas Melhores Que vão nos dar Experiência com o Senhor Experiência de confiar nele Experiência de viver Milagres com ele O milagre acontece Num momento difícil Se tivesse tudo bem A gente com dinheiro Com saúde Tudo perfeito Não haveria o porquê Do milagre Não haveria muitas vezes O porquê De uma experiência Real E sobrenatural Com o Senhor Amém Mas vamos que tem muita coisa Aqui ainda pela frente Põe a tua casa Em ordem Foi o que disse o Senhor Para aquele homem Um homem íntegro Um homem que temia a Deus E essa palavra aqui Põe a tua casa em ordem A gente pode Trazer algumas Reflexões sobre ela E a primeira que eu quero falar É que essa carne Essa casa Antes dela ser a nossa família É a nossa vida A nossa vida interior E aí surgem algumas perguntas Como é que está a nossa vida interior Como é que estão os nossos pensamentos Como é que estão os nossos sentimentos Como é que eu estou por dentro Gente Porque se eu não estiver bem comigo mesma Dificilmente a minha família vai estar Não tem como a família estar caminhando perfeitamente bem Se eu não estou bem Sabe? Será que eu tenho dado Será que eu tenho dado ouvidos A voz do inimigo Ou a voz de Deus Será que eu tenho permitido Sentimentos ruins Sentimentos de amargura Sentimentos enganosos Sentimentos de tristeza De fracasso Será que eu tenho permitido isso Entrar na minha vida Porque esses sentimentos Eles vão tentar entrar Ah, eles vão Eles sempre tentam entrar Mas eu preciso estar Blindada pelo Senhor Blindada pelo sangue do Cordeiro Blindada pela palavra do Senhor Blindada pelos seus princípios Será que você tem vivido isso? Né? Sabe? De situações que Que muitas vezes a gente olha E a gente já tira as nossas próprias conclusões E acha que é de um jeito E é aquilo e pronto E começa a achar que não é amado Não é amada E começa a achar que não é importante Será que a nossa vida está alinhada Ao que diz a palavra de Deus? Sabe o que é estar alinhado? É mesmo quando o dia mau chega Eu saber que eu sou amada sim Que eu sou importante sim Que eu tenho preço Um preço que só Jesus poderia pagar Que eu tenho preço de sangue Que eu tenho preço de cruz Portanto, eu sou valiosa Você é valioso, querido Você é valiosa, querida Você é precioso para Deus Portanto, não permita Que sentimentos ruins, enganosos Invadam o teu coração Você tem poder para expulsar isso da sua vida Nós não temos como impedir Que o dia mau chegue Mas a gente tem como impedir Que ele permaneça eternamente Nas nossas vidas Amém? Guardando o nosso coração Guardando a nossa mente Não é? Todas as pessoas falam E é importante a gente estar sempre lembrando O maior campo de batalha É a nossa mente São as nossas lutas interiores Não é? O que eu penso de mim mesmo? Será que eu penso? Será que eu reconheço que eu tenho valor? Será que eu reconheço que eu tenho capacidade? Sim? Ou eu sempre me vejo do tamanho de uma formiga Um zero à esquerda? Né? Talvez coisas que na infância falaram para mim Determinaram sobre a minha vida Será que eu me vejo daquela forma? Uma mulher burra Um homem burro, incompetente E aquilo vai me destruindo por dentro Porque quando o meu interior está quebrado Quando o meu interior está cheio de feridas Cheio de mazelas Eu não tenho como organizar a minha família Se a minha vida interior não está organizada E eu quero dizer para você Quero liberar uma palavra de vitória para você Né? Da mesma forma como Deus falou ao rei Ezequias naquela vez O Senhor fala comigo e com você Põe a tua casa em ordem Põe teus sentimentos em ordem Põe os teus pensamentos em ordem Você que está confuso Põe os teus pensamentos em ordem Alinha os teus pensamentos à palavra de Deus Declara com os teus lábios Confessa com os teus lábios A palavra do Senhor Confessa a vitória Que foi determinada para a sua vida Se alguém, se outra pessoa Se alguma voz interior Tem entrado no teu coração E tem dito coisas contrárias Repreende, joga fora Coloca no teu interior Aquilo que está falando sobre ti Você é povo real Você é povo escolhido Povo eleito do Senhor Você é importante Você custou um preço alto Amém? E a primeira coisa Põe a tua casa em ordem Põe a tua vida interior em ordem Os teus pensamentos e os teus sentimentos Amém? A gente vai para o intervalo rapidinho No próximo bloco A gente vai continuar Estudando essa palavra maravilhosa Volto já já De volta ao programa Abrindo a Bíblia Com um tema muito especial Hoje falando sobre Põe a tua casa em ordem Amém? Põe a tua casa em ordem No bloco anterior A gente findou falando Sobre a nossa casa interior Sobre os nossos pensamentos Nossos sentimentos E a outra reflexão Que a gente traz sobre esse assunto É colocar realmente A nossa casa em ordem A nossa família O nosso casamento Quando nós colocamos em ordem As coisas começam a fluir Sabe? Muitas vezes Dá tudo errado Porque a gente faz tudo errado Né? Se a gente planta uma semente ruim E a gente vai colher essa semente ruim A Bíblia fala Que Deus criou o casamento Deus criou a família E Deus quando criou Isso não foi para perturbar A vida da gente Não foi para trazer infelicidade Pelo contrário Deus criou a família Para a gente crescer Para a gente ser feliz Né? Depois da salvação A família é o melhor presente Que Deus poderia dar Para alguém Para um homem Para uma mulher Então a primeira consideração Que a gente traz É como é que está a nossa casa Como é que está a nossa família Como Deus criou a família Deus criou cada um Com o seu papel Será que esses papéis Estão sendo obedecidos? Mas pastora E qual é o meu papel? Depende Né? Olha Em Efésios No capítulo 5 5 e 6 Ele vai falar ali Sobre o papel da esposa O papel do marido O papel dos filhos O papel dos pais Eu vou procurar aqui Esse texto Para a gente ler E a gente analisar Um pouquinho Dessa Dessa palavra Tão poderosa Né? Põe a tua A tua casa em ordem Vamos ver aqui Se a coisa realmente Está em ordem Né? Capítulo 5 Efésios 5 22 Diz assim As mulheres sejam Submissas ao seu próprio marido Como ao Senhor Porque o marido É a cabeça da mulher É como Cristo É a cabeça da igreja Sendo este mesmo O salvador do corpo Então Vamos lá Para o nosso papel Vamos começar com a gente Né? Que eu também sou esposa O nosso papel De ser submissa Ser submissa Não é ser capacho Não é ser maltratada Não é ser tratada Com brutalidade Com violência Não, querido Ser submissa Submissão é estar Sob a missão Deus tem uma missão Na vida dos nossos esposos E o Senhor nos chama Né? Se a gente for olhar Lá para Gênesis O Senhor criou a mulher Para ser ajudadora Para ser auxiliadora Para ser Alguém Dona ali Lado a lado Do esposo Né? Para ser uma companheira Para ser uma parceira Será que temos sido isso? Companheiras Parceiras Auxiliadoras Ou será que a gente Quer tudo do nosso jeito A gente quer mandar Tomar as rédeas da casa Tomar as rédeas da situação Dar a palavra final Será que Eu quero me voltar Somente para o meu trabalho Para a minha carreira E o meu marido Ele que se vire Será que temos sido assim? A palavra de Deus Está falando para a gente aqui Nós temos um papel Deus tem Um objetivo Deus tem um propósito Para as nossas vidas Será que eu tenho cumprido isso? Ou será que a minha casa Está em desordem? A minha família Está em desordem? Quando a mulher Assume o papel do homem Tendo um homem Dentro de casa Querida Não vai prosperar Não vai prosperar Se você não tem um homem Dentro de casa Aí infelizmente Você tem que assumir O papel de provedora O papel da pessoa Que vai proteger Sua família O papel de uma pessoa Que vai ter que tomar As rédeas da casa Mas se você tem um esposo A Bíblia está dizendo aqui Que nós temos Que nos submeter a ele Nos submeter É saber que nem sempre Eu vou concordar Com o meu esposo Quando eu não concordar Com ele A palavra final É dele E ponto Sabe gente? Não venha reclamar comigo É o que diz A palavra de Deus Ele é o líder Ele é o cabeça É igual quando eu Quero uma coisa E Deus não quer E aí? Eu vou fazer a minha vontade Correr o risco De quebrar a cara Ou eu vou me submeter E confiar Que Deus tem o melhor Para mim Aí talvez você diga assim Mas pastor Eu confio em Deus Mas no meu marido não Talvez você pense dessa forma Não é? Mas querida Se você escolheu um marido E se você escolheu Servir a Deus E obedecer aos seus mandamentos Faça isso por amor ao Senhor Faça isso por obediência A palavra Talvez você diga assim Mas o meu marido Não tem razão Então ore a Deus E Deus vai falar com seu esposo E vai direcionar E vai ter misericórdia Pela sua obediência Deus vai honrar O certo é Que por um erro Não justifica um erro Eu desobedecer A palavra de Deus Porque eu acho Que meu marido Não tem razão Porque eu penso diferente Porque eu acho Que eu sei mais A mulher Ela tem uma visão Mais ampliada Ela é mais sensível Para algumas coisas Ela tem Uma sensibilidade Mais apurada Mas ainda assim Deus não nos colocou Como líderes Deus nos colocou Como uma pessoa Como uma parceira Como auxiliar Como ajudadora E isso é algo Fantástico Isso é algo Importantíssimo Uma casa Pode ter um líder Mas se não tiver Uma coluna Se não tiver Uma auxiliadora Uma pessoa Que esteja ali Cumprindo esse papel A casa desaba Muitas casas Estão desabando Porque nós não estamos Cumprindo a nossa parte O nosso papel Na família Põe tua casa Em ordem Querida Põe a tua casa Em ordem Cumpre o teu papel O nosso papel É muito importante Cuidar dos nossos filhos Zelar pelo ambiente Da nossa casa Zelar pelo clima Da nossa família Em vez de ficar querendo mandar Vamos nos focar Na nossa missão E orar pelos nossos esposos Para que eles consigam também Fazer a parte deles E qual é a parte do esposo? Vamos lá Ainda no capítulo 5 de Efésios Versículo 25 Diz assim Maridos Amai vossa mulher Como também Cristo amou a igreja E a si mesmo se entregou por ela Talvez você diga assim Pastor eu amo a minha mulher Pois é Glória a Deus Parabéns pra você Mas o amor Que a palavra de Deus Está falando aqui Não é amor de paixão Amor porque você acha Sua mulher bonita Atraente O amor porque você quer Namorar com a sua esposa Não é só esse amor não A Bíblia está falando aqui Que você precisa desenvolver Com a sua esposa Um amor diferenciado Um amor ágape também O outro amor de homem e mulher Lógico que isso aí tem que ter Mas a Bíblia está ensinando você Esposo A parte difícil do negócio Assim como Deus Ensina pra gente Anota a parte difícil Que é obedecer Que é honrar Que é se submeter O Senhor através da palavra Está ensinando a você Homem também A parte de amar a sua esposa Como Cristo amou a igreja Não é qualquer amor Não é qualquer jeito Talvez você diga Eu amo a minha mulher Mas você é um grosso com ela Você é estúpido com a sua esposa Você maltrata a sua esposa Com palavras E a Bíblia está dizendo aqui Que você precisa amar a sua esposa Como Cristo amou a igreja E sabe como foi Que Cristo amou a igreja Se entregou Deu a vida por ela Você precisa dar a sua vida Pela sua esposa E aqui a Bíblia não está falando De que você tem que morrer Pela sua esposa Não Jesus já morreu pela igreja Já morreu por mim E por você Aqui é na questão do sacrifício Entendeu De você segurar A parte mais pesada Da família Sabe E tem muito homem Sendo frouxo E desobediente A palavra do Senhor Porque quer colocar A parte mais difícil Para a mulher E a Bíblia diz Que a mulher Ela é o vaso mais frágil Então homem Tome as rédeas da situação Quantas situações Envolvendo pais e filhos Envolvendo rebeldia de filhos E aí Quando o filho apronta Em vez do homem Tomar as rédeas Ele como sacerdote da casa Ele como líder da casa O papel que Deus conferiu Para ele Porque se a mulher Fosse decidir Provavelmente a mulher Dizer Não Senhor Deixa que eu lhe dero Só que nós não temos Essa opção O Senhor está dizendo aqui O papel de cada um E muitas vezes O homem pega Quando o menino Dá trabalho Menino vai lá Com a tua mãe Vai com a tua mãe É só vai com a tua mãe Vai com a tua mãe E aí As situações Mais difíceis Da família Você delega Para a sua esposa Resolver Está errado isso Pelo menos está Contrário O que diz A palavra de Deus Tome as rédeas Da situação Querido A unção de governo Está sobre a sua vida Sobre a sua cabeça A unção de liderança Não é a unção de extermínio A unção da maldade Não é a unção de Deus Para liderar Com firmeza E com amor Sabendo que Deus É com você Sabendo que você É o representante De Deus Sabendo que o Senhor Está te comparando Aqui olha Maridos Amai a sua mulher Como Cristo Amou a igreja A palavra está comparando Você a Cristo A Jesus Jesus É aquela pessoa Aquele Deus Que a gente olha Para ele com amor A gente não olha com medo Embora ele tenha Toda a autoridade Né Jesus É o Deus Que a gente sabe Que nós precisamos obedecer Mesmo quando a gente não quer A gente sabe disso Então Você precisa ser digno Desse respeito Pastora Ninguém me respeita Então Se faça respeitar Como é que tem sido A sua postura Dentro da sua casa Eu tenho certeza Querido Que se você Viver Os princípios Da palavra Põe em ordem A tua casa Põe em ordem A tua família O Senhor O Senhor Vai te honrar Porque essa unção De governo Já está Sobre a sua vida Então Não é a tua esposa Que tem a palavra Final Não é o teu filho Que manda na tua casa Querido Em nome de Jesus Não permita isso Sabe Tem muitos pais Sendo enganados Achando Não Eu amo meu filho Aí passa a mão Na cabeça do menino Aí deixa o menino Fazer tolice Ah mas é uma criancinha Uma criancinha Pois é desde pequeno Que a gente ensina Sabe Deixar a criança Ficar se jogando no chão Deixar a criança Mandar De como você vai gastar O dinheiro da família Não é Crianças que Que fazem tolice Porque querem uma coisa Que a família Não pode dar Crianças que querem Colocar as regras Ou não querem Cumprir as regras Da família Querido Em nome de Jesus Você precisa Tomar as rédeas Da sua casa Você precisa Tomar as rédeas Da sua família Da vida Dos seus filhos Seus filhos Vão fazer aquilo Que você permitir Se o teu filho Está em rebeldia Se o teu filho Está vestindo uma roupa Indecorosa Indecente Se o teu filho Está fazendo coisas Ai meu filho Não sei o que eu faço Bote moral E coloque as coisas Em ordem Deus não vai descer do céu Para vir fazer aquilo Que eu e você Precisamos fazer E a primeira coisa Pastora Por onde eu começo Comece orando E comece estudando A palavra de Deus E não pare por aí Porque não basta Eu saber O que eu tenho que fazer Eu preciso cumprir Sabe no passado Deus tocou muito Sobre isso Não adianta Eu pregar Ter 20 30 tipos de Bíblia E eu conhecer A Bíblia De estar Para frente De frente Para trás Se eu não viver Essa palavra Não adianta Não adianta Li a Bíblia 10 vezes por ano Pode ser até 100 vezes por ano Se essa palavra Não entrar na tua mente No teu coração E se essa palavra Não mudar As tuas atitudes Se ela não mudar As nossas atitudes Não está adiantando Deus tem unção De governo Para você Pai Pai Esposo Não para você Ser aquele homem Carrasco Ruim Não Para que a tua família Tenha medo de você Não Não é isso Essa unção É para que a tua família Te respeite Para que a tua família Te obedeça Em amor Amém Em amor E vamos aqui então Para a parte dos filhos Efésios capítulo 6 Agora Versículo 1 Diz assim Filhos Obedecer a vossos pais No Senhor Porque isso é justo Aí eu dou uma pausa aqui Você que é filho Você que está assistindo agora Você que é adolescente Você que é jovem Que se acha o sabidão Né Porque agora a gente vive Uma era da modernidade E muitas vezes Eu que tenho 40 anos Às vezes eu me perco Com esse negócio de celular Com aplicativos Né E às vezes a juventude de hoje Porque é antenada Que sabe mexer em tudo E a gente às vezes não sabe Aí se acha o sabidão Acha que o pai É um quadrado É um retrógrado Né A palavra do Senhor Está dizendo aqui Obedeça seus pais Se você não está obedecendo Seus pais A Bíblia está dizendo Que você está sendo injusto E eu quero dizer para você Que Deus é justo E a palavra do Senhor diz Que o primeiro mandamento Com promessa é esse Honra teu pai E a tua mãe Para que se prolonguem Os teus dias E para que você seja próspero Sabe por quê? Porque a Bíblia diz Para que tudo te vá bem Quer ter uma família abençoada Jovem? Quer ter Finanças abençoadas? Quer ter um ministério abençoado? Quer ter Uma carreira abençoada? Comece pelo começo Não é sabendo de internet Não é sabendo de modernidade Que você vai prosperar, não O início da prosperidade A Bíblia fala assim Que o temor do Senhor É o princípio da sabedoria Então Tema a Deus E obedeça ao Senhor E acredite Essa palavra Não falha Não seja injusto Se você não honra Seu pai e sua mãe Você está sendo injusto E ao invés da bênção Vai vir o contrário E ao contrário de bênção É maldição Então Não traga sobre a sua vida A maldição, querido Se você é filho Honre o seu pai E a sua mãe Obedeça Mesmo quando você não concorda Obedecer quando a gente concorda É muito fácil, gente Né? Mas quando nós não concordamos Nós estamos obedecendo Em primeiro lugar ao Senhor Obedeça aos seus pais Honre o seu pai E a sua mãe Honra teu pai e tua mãe Que é o primeiro mandamento Com promessa Para que te vá bem E sejas de longa vida Sobre a terra Amém? E para os pais aqui Olha o versículo 4 E vós pais Não provoqueis Vossos filhos a ira Mas criai-os na disciplina E na admoestação do Senhor Sabe? Você que é pai e mãe Não é porque você é pai e mãe Que você manda no filho Manda e desmanda E trata do jeito que quer Não, não é assim Saiba que os filhos São herança do Senhor Um dia Eu e você Teremos que prestar conta Diante de Deus Dos nossos filhos A palavra do Senhor Para mim e para você hoje É Põe a tua casa em ordem Ama o teu filho, querido Coloca a regra na tua casa Regras que sejam seguidas Não é? Trata Ensina o teu filho Para Para um momento E senta com o teu filho Ensina o teu filho diariamente Não delegue essa responsabilidade Que é sua Para a escola Para o governo Para a igreja Para o pastor Porque essa não é uma responsabilidade deles A criação dos nossos filhos É uma responsabilidade Que Deus delegou a nós A mim e a você Portanto Coloque na sua agenda Se for preciso Talvez você Andou tão ocupado Não é? Se você se ocupar demais E não tirar tempo Para os seus filhos Talvez o traficante Tenha tempo Para o seu filho Né? As más companhias As más conversações Vão ter tempo Para o seu filho E essa é uma responsabilidade Minha e sua Como pai Como mãe E a palavra do Senhor Como foi direcionada Ao rei Ezequias Põe a tua casa Em ordem Põe a tua casa Em ordem Diz o Senhor Quando nós Obedecemos Essa palavra Ainda tinha muita coisa Aqui para a gente conversar Mas infelizmente O tempo não nos permite E eu quero concluir Deixando para você Essa palavra Deus direcionou Essa palavra Para um rei Põe a tua casa Em ordem Um rei Que com certeza Tinha muito dinheiro Tinha muitos bens E quando a gente Para para pensar Se Deus dissesse Isso para mim Hoje Se Deus dissesse Isso para você Hoje Põe a tua casa Em ordem A gente Termina com Uma reflexão O que que eu estou Preparando Para deixar Para os meus filhos Será que eu estou Deixando somente Uma herança A herança Talvez de De um emprego Que eu tenho Um emprego muito bom Que vai deixar Uma pensão Uma aposentadoria Para o meu filho Talvez uma casa Um apartamento Um carro O que que eu estou Deixando para os meus filhos E eu queria Concluir Essa mensagem de hoje Dizendo que A herança Ela pode acabar Muitos pais Têm deixado aí Fortuna para os seus filhos Né E esses filhos Que não tiveram Esse contato Esse ensinamento Dos seus pais Destruíram tudo Então mais do que Uma herança Mais do que dinheiro Mais do que fortuna Nós precisamos Deixar um legado E qual é o legado Que eu estou Construindo Para deixar Para os meus filhos Para deixar Para os meus netos Para deixar Para as pessoas Que me cercam O que que eles vão Aprender de mim Amém Que o Senhor Te abençoe Te fortaleça Com essa palavra E que nós Consigamos Deixar a nossa casa Em ordem Quando a gente Deixa as coisas Em ordem É igual o altar Quando a gente Coloca o altar Em ordem O Senhor Manda fogo O Senhor Manda a bênção Manda a vitória Manda o socorro Então que venhamos Fazer a nossa parte Porque eu creio Que Deus tem Muitas bênçãos Muitas vitórias Para derramar Sobre a nossa vida E a nossa casa Neste ano novo Intervalo No próximo bloco A gente vai voltar Orando Intercedendo a Deus Pela sua vida E pela sua família Muito bem Já estamos de volta Com seu programa Abrindo a Bíblia E esse é um bloco Muito especial Onde nós estaremos Orando Intercedendo a Deus Pela sua vida Eu quero desde já Agradecer A todos vocês Que curtiram A postagem No programa de hoje A todos vocês Que deixaram ali Seu pedido de oração Nós estaremos Orando nesse momento E eu quero citar hoje A participação Da Ellen Pedindo oração Por porta de emprego Vida conjugal e espiritual Pedindo o direcionamento De Deus Tem também aqui A Rita De Manaus Pede oração Por todas as famílias Do grupo de oração Casa de Davi A Lani Pedindo por porta De emprego A Erita De Manaus Pede por paz espiritual E por sua filha Ana Paula Vamos estar orando A Suelen Saíd De Manaus Pede também Por porta de emprego Está há vários meses Desempregada E o Sandro Silva Pede oração Por saúde E pela família Você que tentou ligar Mas não conseguiu Nós vamos estar orando Por você também Amém Então vamos lá Senhor Neste momento Pai Eu te apresento Cada um desses pedidos De oração Senhor Por paz Espiritual Por portas de emprego Por saúde Senhor Pela família Pai Pelos casamentos Senhor Deus em nome De Jesus Pelo pedido de oração Daqueles que Pela internet Senhor Deixaram ali A sua participação Por aqueles Que tentaram ligar Mas não conseguiram Senhor Pai Visita cada um Dos Teus filhos Senhor Eu te agradeço Pela Tua palavra De hoje Pai Nos ajuda A colocar A nossa casa Em ordem Nos ajuda Senhor A cumprirmos Os Teus mandamentos A vivermos A Tua palavra Pai Senhor Em nome de Jesus Abençoa Cada família Representada Em todo o Brasil Senhor Em outras partes Do mundo Também Senhor Através da internet Através do Facebook Abençoa Leva a Tua paz Senhor Nós queremos Iniciar este ano De forma diferente Nós queremos Ter uma postura Diferente Diante de Ti De fidelidade De interesse De coração Senhor De integridade Pai Queremos ser melhores Neste ano Nos ajuda Segura nas nossas mãos Nos fortalece Pai E nos abençoa No poderoso nome De Jesus É o que nós Te pedimos E Te agradecemos Amém Amém Muito obrigada Pela Sua companhia Que a palavra Do Senhor Te fortaleça Que a palavra Do Senhor Nos guarde Nos fortaleça E que nós tenhamos Um ano De 2017 Maravilhoso Diante do Senhor De crescimento De abundância De céus abertos E de conhecimento Da palavra De Deus De maturidade Também Tá bom Feliz ano novo Mais uma vez Deus te abençoe Grandemente E até o próximo Programa Se Deus quiser Música 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 Música